olá meus amigos do youtube aquele bom dia aquele bom dia aquele forte abraço aqui tá o olaf né o nosso tá sempre também desmilingüido lá acho que vou ter que mandar fazer enchimento eu vou mandar não eu mesmo fazer um enchimento nele aqui que é o lá quanta viagem eita meu lá falei que meu lá tá tá reposando agora bom eu vou mostrar pra vocês duas pedrinhas que eu ganhei de presente lá do saem miguel né do se o miguel fica fuzilado por sai é sim é porque tá com y né se miguel do canal se miguel eu já cansei de mostrar essas pedrinhas né olha que coisa mais linda isso aqui é um cristal né lapidado um trabalho excepcional não tem não tem nem o que não tem nem comentário né do trabalho esse aqui um cristal de 4 o fume é muito lindo muito lindo muito lindo eu nem sei como é que é que é feito um trabalho desse nem agora acho que guardado aqui dentro agora eu recebi agora aqui ó eu recebi agora chegou agora aqui ó destinatário torre frisarino e filho eu aí é quem quiser mandar presente pra mim tá em um endereço é a rua tereza cristina ferreira 59 jardim planalto paulínia 7 13 145 185 foi para trás que se pode falar alguma coisa deixa estampar aqui rondonópolis é saudade de rondonópolis é por isso que o nome é si né simoninha mas eu falo sai acostumei tampa 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 rondonópolis mato grosso olá fujá cansou de rondonópolis eu vou abrir será comigo eu não mando nada não tô vendo nada aqui nem pesado não será que é tudo dinheiro disse que o miguel cheio de surpresa é bom depois de tirar daqui do envelope aqui ó o endereço de novo em dá um pause então pausei e marco o endereço mandar um presente para o do natal é pode ser dinheiro também eu passei dinheiro também que nós aceitamos aí nas dinheiro até bom é melhor tá bom eu tirei e não abrir e é a lembrando né lembra do pessoal equipe essas daqui eu ganhei ele me deu mesmo foi sorteio nessa que eu ganhei mesmo essas duas aqui agora essa que eu ganhei num sorteio tá essa que eu ganhei não sou não sorteio da vacilada que o miguel teve que o friso já saco agora vai no canal grandão né choro saco no canal que nem ela na e também os milinguedo e sei como é que então vamos lá bomba bombas 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 eu nunca tinha visto quando a gente e vou ter que a gente a gente o choro choro dão pausa aqui ó eu nunca tinha visto uma e é uma ametista é ametista eu nunca tinha visto ametista e eu via quando era criança lá no paraná mas lá a gente é carpica frente achava isso aqui passar em cima de mina disso aqui ali perto de o urinho só a divisa que o paraná ali tem o rio paranapanema muitos conhecem ali mas na época o cara era tão ermitão tão burrão tão sei lá o que o cara era que ele até que ele passava em cima de um opala negra de um diamante de um chutava e queria saber um cigarro de paia pitano que era acabando com o pulmão dele olha que coisa mais linda do mundo e olha que coisa espetacular isso aqui meu deus do céu e é grande em ó ela ok comparando aqui ó com pequenininha aqui ó e é grande ela é grande bom então olha aqui a diferença aqui do tamanho ó e olha aqui mas que coisa espetacular pessoal sempre pergunta para mim se eu sei quem lapida pedra fala do miguel nessa comigo eu moro muito longe morando em rondonópolis agora olha que espetáculo esse vídeo aqui vai ficar muito longo porque eu queria ficar mostrando aqui olha é muito é comentário obrigado miguel obrigado mesmo de coração que a coração sem agora então tá lembrando duas eu ganhei presente e a ametista e eu ganhei no sorteio tá aí que coisa mais linda são três pedras que não tem valor de venda nenhuma porque eu não vendo nem por por nada nesse mundo olha que coisa mais linda obrigado miguel um forte abraço Deus abençoe mesmo casal notamil do youtube Deus abençoe sempre a todos a todos os meus amigos e inscritos também canal devagar tá deslanchando aí né daqui uns 10 anos chegamos mil inscritos com esses vídeos que eu tô lançando ruim com força fiquem com deus até mais ó termina com imagem do olavo e aí